Irmãos, as coisas estão ficando sérias. Khamenei afirmou que Israel não durará muito e pediu que todos os muçulmanos lutem contra o país. Ele também defendeu o ataque de mísseis do Irã contra Israel e mencionou a invasão do Hamas ao sul de Israel como um ato legítimo, apesar das graves consequências, incluindo a morte de 1.200 pessoas. Ele homenageou Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, e afirmou que a resistência não seria interrompida pela morte de seus líderes. As tensões entre Israel e o Irã têm sido históricas, com o Irã frequentemente criticando a existência de Israel e apoiando grupos como o Hezbollah e o Hamas, ambos considerados organizações terroristas por vários países. Essas declarações refletem o posicionamento ideológico do Irã e a continuidade de sua oposição ativa a Israel. Várias passagens bíblicas sugerem que, no fim dos tempos, as nações se voltarão contra Israel. A profecia que muitas vezes é mencionada nesse contexto é encontrada no livro de Zacarias 12.3, que diz Além disso, em Ezequiel 38.39, encontramos a profecia sobre a guerra de Gog e Magog, onde um exército vindo do norte, liderado por Gog, se reunirá com outras nações para atacar Israel. No entanto, a profecia revela que Deus intervirá de maneira sobrenatural para proteger seu povo e derrotar os inimigos. Os eventos recentes no Oriente Médio, como as tensões entre Israel e o Irã, o apoio de grupos como Hezbollah e Hamas por países como o Irã e o crescente isolamento de Israel em vários momentos da história, são vistos por alguns estudiosos como sinais que podem estar preparando o cenário para o cumprimento dessas profecias. Entretanto, é importante lembrar que as profecias bíblicas são complexas e muitos eventos podem ter múltiplos cumprimentos ao longo da história. O envolvimento de grandes potências como Rússia, Estados Unidos e outros países no Oriente Médio pode ser visto por muitos como um reflexo das profecias bíblicas sobre uma coalizão de nações que se levantariam contra Israel. Muitos estudiosos identificam Ezequiel 38-39 como uma possível referência à Rússia. O texto fala de um governante chamado Gog, da terra de Magog, que liderará uma coalizão de nações para invadir Israel. Alguns interpretam Magog como uma referência a regiões ao norte de Israel e ligam isso à Rússia devido à sua posição geográfica. Outros aliados mencionados na profecia, como Pérsia, Irã, Kush, provavelmente regiões da África e Puti, Líbia. Também são nações que historicamente têm hostilidades ou alianças políticas que podem influenciar a região. Os Estados Unidos tradicionalmente têm sido o grande aliado de Israel, fornecendo apoio militar e político. Contudo, a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio também cria tensões com outras nações, especialmente com países como o Irã e a Rússia. Em um cenário profético, alguns acreditam que o declínio do poder ou da influência americana pode abrir espaço para que Israel se veja mais isolado, conforme os profetas alertam sobre o cerco das nações. Com o Irã, através de grupos como Hezbollah e Hamas, desempenhando um papel ativo contra Israel e a Rússia fortalecendo suas alianças com o Irã e a Síria, a situação atual espelha cenários apocalípticos descritos nas escrituras. O Oriente Médio é uma região geopoliticamente instável, e o envolvimento de várias nações nesses conflitos pode ser interpretado por muitos como um sinal de que estamos caminhando para o cumprimento dessas profecias. Apocalipse 16, 14 e 16 fala sobre as batalhas do grande dia do Deus Todo-Poderoso, onde os reis do mundo se reunirão para a batalha do Armagedon. Isso, para muitos, indica que uma grande coalizão de nações será formada, levando a uma guerra final envolvendo Israel. A situação atual em Israel e no mundo pode realmente se agravar, especialmente se considerarmos o cenário profético descrito nas escrituras. A rejeição dos judeus ao Messias, Jesus, é vista em muitos círculos cristãos como um fator que desencadeia uma série de eventos preditos na Bíblia, levando ao período conhecido como a grande tribulação. Jesus, em passagens como Marcos 13 e Mateus 24, adverte seus discípulos sobre tempos de engano, guerras e catástrofes. Ele menciona falsos profetas, nações se levantando contra nações e cataclismos naturais, tudo isso apontando para um período de grande sofrimento. Esses eventos se alinham com a ideia de que o mundo experimentará um colapso moral e espiritual à medida que o retorno de Cristo se aproxima. Especificamente para o povo judeu, o profeta Daniel também fala de um tempo de angústia, qual nunca houve. Daniel 12 e 1, ou seja, a grande tribulação, um período de aflição sem precedentes. Isso sugere que, à medida que os judeus continuarem a rejeitar o Messias, entrarão em um tempo de aflição extrema, que culminará na necessidade de reconhecerem Jesus como o verdadeiro Salvador para a sua redenção. Dessa forma, a rejeição de Israel ao Messias pode ter implicações tanto para a nação quanto para o mundo, pois esses eventos serão globais, afetando todas as nações. Isso ressalta a urgência do tempo, a iminência da tribulação e a necessidade de vigilância espiritual, como Jesus exortou em suas palavras. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, 13 Israel é uma nação que, desde a sua independência em 1948, passou por inúmeras transformações políticas, sociais e, principalmente, conflitos com outras nações. O que torna esse cenário ainda mais intrigante é que muitos desses acontecimentos parecem estar descritos na Bíblia em profecias que apontam para a centralidade de Israel nos últimos tempos. Na Bíblia, vemos várias menções ao ódio que as nações teriam contra Israel, como em Salmos 83, onde é mencionado um complô das nações para apagar o nome de Israel. Além disso, em Isaacarias 12, 3, Deus afirma que Jerusalém se tornará um cálice de tontear para todos os povos ao redor, sugerindo que haveria oposição global contra o povo de Deus nos últimos tempos. Esse cenário atual de Israel e as tensões com as nações podem ser vistas como um reflexo das profecias bíblicas, alimentando a expectativa de muitos sobre a proximidade do cumprimento dos eventos apocalípticos. A Bíblia faz várias menções sobre Israel nos últimos tempos, especialmente sobre o fato de que muitas nações se levantarão contra ela, incluindo a referência a Agog e Magog, em profecias apocalípticas. Deus declara que Jerusalém será um cálice de tontear para todos os povos ao redor, e que todas as nações da terra se reunirão contra ela. Esta passagem é frequentemente interpretada como uma referência ao futuro cerco de Jerusalém, quando as nações se unirão para atacar Israel. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Zacarias 12, 2, 3 Ezequiel 38, 39 A profecia de Gog e Magog Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel falam de uma grande guerra nos últimos tempos, onde Gog, da terra de Magog, lidera uma coalizão de nações contra Israel. Essas nações incluem Mezeque, Tubal, Pérsia, Irã, Cuxi, Etiópia, Sudão e Pute, Líbia. O objetivo dessa coalizão é atacar Israel, que será descrito como uma nação pacífica que voltou à sua terra após um longo período de dispersão. Vem, pois, Gog, da terra de Magog, príncipe-chefe de Mezeque e Tubal, e profetiza contra ele. Ezequiel 38, 2 Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que foi congregada dentre muitos povos aos montes de Israel. Ezequiel 38, 8 Segundo a profecia, Deus intervirá diretamente nesta guerra, destruindo as forças de Gog e suas alianças de maneira sobrenatural, incluindo pestilências, fogo e confusão entre as tropas que começarão a lutar entre si. A batalha de Gog e Magog é mencionada novamente no Apocalipse, mas em um contexto ligeiramente diferente. Aqui, ela aparece no fim do milênio, quando Satanás é solto da sua prisão e engana as nações para atacar Israel. Esta batalha é vista como o confronto final antes do julgamento definitivo de Deus e a instauração de novos céus e nova terra. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de reuni-los para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. De acordo com essas profecias, Israel será o centro do cenário nos eventos dos últimos tempos, cercado por inimigos, mas protegido pela intervenção direta de Deus, que se levantará para defender seu povo.